Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes a que nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Monique, Marcos e Vinícius, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles este momento é de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Música 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 Música